Hoje é o dia de procurar os animais O dia em que tanto espelho Que comece Rezém Noé Se inscreva no canal Fala moleques e bonecas Beleza? Rezendível aqui trazendo pra vocês mais um vídeo E bom galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal Uma série nova Galera, antes de você comentar Rezende, para de trazer série Porque você já tem várias séries E você não vai conseguir acabar nenhuma Calma galera, essa série vai ser uma série Especial Sim, essa série vai ser uma série pra Interagir bastante com vocês Tem alguns mods Que não são tão novos Mas são mods que a galera gostava Muito E eu particularmente Gosto demais E um deles Que é o principal do modpack É o Mo Creators Ok? Então Vamos lá Por que vocês viram ali O nome do mapa Rezém Noé? Por que? Eu não sei se vocês conhecem A história da arca de Noé E tal Mas Teve um dilúvio Que aí o cara Teve O Noé O cara Mas respeito com o Noé Mas ele teve que reunir Dois Dois animais Um macho e uma fêmea De cada espécie E colocar na arca Ou seja O meu objetivo Nessa série Vai ser Isso mesmo Galera Vai ser Opa Opa Tá certo Vai ser reunir Dois mobs De cada espécie E pegar E colocar ele na arca Eu vou ter que construir A arca Vou ter que fazer Tudo isso Galera Mas eu acho Que vai ser Bem interessante Realmente Essa série Eu gosto muito Do mod Do Mo Creators É um dos mods Que eu mais gosto Realmente Tanto que foi A primeira série Que eu fiz no canal E dá pra fazer Muita interação Com vocês inscritos Então É uma coisa Que eu Realmente Vou achar bem legal Então Vamos lá Só que eu vou precisar Do feedback De vocês Tá Deixem nos comentários Se vocês querem Ou não Que essa série continue E é isso A gente vai ter que pegar Bastante madeira Bastante pedregulho Né Esses episódios Galera Vão ser bem longos Né Porque eu perguntei No twitter Se a galera queria Vídeos mais longos E tal E eu penso Que é What the fuck Meu Deus É Tem uma cabeça Tem uma perna Naquela cabeça Mas Será que a gente Que morre Quase Quase morremos Ok Mas a gente Tá vivo Então Eu perguntei No twitter Se a galera Queria Que eu Fizesse Vídeos mais longos E tal E Muita Muita Pediu Vídeos De tipo Trinta Minutos E tal Então Essa série Provavelmente Os episódios Vão ser bem longos Pelo fato de Até eu achar Os animais E tal A gente vai ter que Explorar Bastante coisa Né Vai ser bem legal Não tem só O mod do Moon Creators Aqui Tem também O mod do Twilight Se bem que eu não vou Entrar muito em detalhe Nesses mods Aí Né Eu vou focar mais No Moon Creators Vou aproveitar Galera Que Uou Tem o mod dos biomas Aqui também Tem 40 mods Nesse mod pack Se não me engano Se vocês quiserem Que eu deixe Na descrição O mod pack Deixem nos comentários Aí Ok E no próximo vídeo Também Eu preciso saber Se vocês querem Que eu faça Com facecam Eu acho Que vai ser bem mais legal Fazer com facecam Eu acho Que seria legal Se por exemplo Eu Colocasse uma Barba de Noé Tá ligado Eu não sei Se barba Se o Noé Tinha barba Eu creio que tinha Né Porque naquela época Não tinha barbeador Então É Provavelmente Ele tinha muita barba É Eis a questão Daqui a pouco Eu vou procurar Uma foto dele Mas beleza Vamos lá Então Vamos ter que explorar Aqui Eu vou aproveitar Que eu tô Já com um mod Que chega com Os itens primários Tipo espada Picareta Pá Essas coisas E vou pegar Bastante Bastante madeira Aqui ó Vamos começar ali já Pegando bastante madeira A gente já começou Até com comida Né Então isso ajuda Demais 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 Quanto mais madeira A gente tiver Melhor Pra gente fazer O mais rápido possível A nossa arca Do Rezém Noé Né Eu acho Que o nome Da série Vai ser Rezém Noé Tipo Minecraft Traço Rezém Noé Hashtag 1 Ou Sei lá Alguma coisa assim Não sei Deixem nos comentários Também Sugestões Pra nomes Da série E tal Eu acho Que tá dando Uma lagadinha Eu acho Que eu vou Diminuir um pouquinho Aqui É Não tenho O que diminuir Tá tudo No máximo Tá tudo No máximo Então tenho Que diminuir Na anta Tá Vamos tirar O fog Animações Tá Deixa a animação On Também Tá com Optifine Tá Então deixa Assim mesmo Beleza Vamos lá Ah Eu já sei Eu já sei Eu acho Que o V5 Tá on Cadê o V5 Onde que a gente Acha o V5 V5 Ele sempre fica Aqui em algum lugar Mas a gente Já tá conseguindo Achar o V5 Tá Que merda Merda Cadê o V5 Tá de boa Galera Vamos lá Vamos continuar Aqui pegando Nossa madeirinha Daqui a pouco Eu já vou pegar Comida Pra gente comer Né É Se vem que Comida Pra gente fazer o que Né Vamos matar Essa aranha aqui Aranha não Snake Matamos E também tem o Morph Galera Tem o Morph Vamos pra água Vamos ver Não Oh A gente vindo pra água A gente salvou Do veneno Mas beleza Tem o Morph O Morph Né Porra Eu acho que vocês conhecem O mod do Morph Né Eu acho que Tipo Praticamente todo mundo conhece Mas se você não conhece O Morph E quando a gente mata um mob A gente vira ele Né E vamos matar esse porquinho aqui O problema é que sempre Quando a gente matar um porco A gente vai virar um porco E eu não gosto A gente fica sempre virando um porco Isso não é uma coisa muito legal Muito sadia Dá isso tudo bem Vamos lá Vamos continuar aqui Ó Tem biomas novos aqui e tal Bem da hora Né Tem também o Por que que eu sou um porco? Calma aí É sério que eu sou um porco? Ó Ô velho Por que que Não podia Ter um negócio desse A gente tinha que Ficar resendível Pra sempre Aí ó Ó que legal Que é a mutação De porco Para resende Boa galera Aí vamos comer uma maçãzinha Ali um elefante Já Temos ali na frente Isso é meio um pandinha Velho Caraca Mano Que nostalgia Do caramba Nossa Que nostalgia Hoje A gente vai ter Quatro vídeos Se não me engano Ok galera E amanhã Sem falta Tem confronto final Tá Amanhã eu posto meu terceiro episódio Eu tô um pouquinho atrasado Mas já conversei com a galera E vai dar tempo de tudo De fazer tudo Ok A gente tinha que achar Nossa casa Né velho Se a gente achasse Nossa casa O lugar Pra fazer nossa casa Seria muito mais da hora E o problema É que O problema É que meu facebook Tá tocando Meu facebook Tá tocando Mas tudo bem Vamos dar uma olhada Até no mar Tem várias coisas Né Uma raia ali E tal Eu tava querendo galera Toda vez que eu domesticar Um mob Um animal Na verdade Né Não mob Eu contar uma curiosidade Dele Tipo Alguma coisa que vocês Não imaginam que tenha Né Eu acho que seria legal Mas vamos dar uma olhada Aqui nos mods Que a gente tem aqui Bom Opa Aqui já tem coisa nova Né Não 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 Isso daqui é o formato Das armaduras Tá certo Né Bom Vamos lá A gente tem aqui Os blocos Do Metalurde Né Que é um mod Já instalado Minérios Do Metalurde E tal A gente também tem aqui Algumas Máquinas Né Abstractor Do Metalurde E tal Eu não sei nada Do Metalurde Tá Realmente Eu não sei nada Do Metalurde Mas Vocês vão me ensinar Tudo Galera Vocês vão me ensinar Tudo Tem esses martelão Aqui Caraca Velho Esses martelão São doidos Esses Mobs Esses itens Aqui Já são do MoCreators Tá Eles são do MoCreators Mod Isso daqui é pra Transformar Os pôneis Os cavalos Em cavalo voador E tal Essas coisas Bem da hora Mesmo Né Vamos lá O que tem mais aqui Tem também Do Balcon Os mods Né Balcon Os mods Também é um mod Bem legal Mod de armas Tem a Portal Gun Que é ótimo Pra gente Porque a gente Vai conseguir Teletransportar Esses Animais Que a gente Achar Pra A nossa Arca Nossa Arca De Resenha Ok Então Deixa eu ver O que mais Tem É Eu acho Que é isso Mesmo O que mais Tem é o Metalurde Mesmo Olha Aqui tem o Do Twilight Né E acho Que no mais É isso Mas vamos lá Galera Vamos aproveitar Que a gente Tem uma Ravininha Aqui Do nosso Lado Tem Carval Tem coisas Muito Boas E tem um Lobo Aqui Oi Lobo Tudo bem Balanço Desse Rabão Nossa Esse seu Rabão Tá meio peludinho Né Acho que tá meio peludinho Tinha que dar uma parada Nesse Ô Calma Caramba Calma Eu Tá Tudo bem Você me verificou Viu que eu sou cheiroso E não me matou Tá Vamos descer aqui Então Opa Tem água aqui Véi Vamos descer aqui Que isso Que minera é esse Infosculium Or Tá Esse aqui não é bom Opa Tomara que esse cara Não ataque a gente Não ataque a gente Amigo 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 Boa Vamos lá Vamos pegar aqui O carvão Né Vamos já fazer a tocha Talvez a gente passe a primeira noite Aqui nessa ravina mesmo Então é muito importante A gente pegar Esses carvões Carvões Ou carvão Carvões né Pelo amor de Deus Não vai passar vexame Não vai fazer Calma caraca Ai vai ter briga Tô sentindo que vai ter briga Tô ouvindo lobisomem Esses negócios Meu Deus do céu Galera É muito importante Eu vou frisar de novo O feedback de vocês Nessa série Eu preciso realmente saber Porque esses episódios Eu quero que tipo Tenha 20 30 O tanto de minutos Que for necessário Tá ligado Eu quero ter muito tempo Com vocês aqui E eu tô Bem contente com essa série Porque é uma série Que eu gosto bastante Do mod Então vamos lá Vamos lá Deixa também nos comentários Hoje também vai ter Caçador Amanhã vai ter Confronto final Nossa senhora O negócio vai ser frenético O canal vai Nossa vai ser muito massa Vai ter muito empolgado Tá vamos lá O que é isso Tin É vamos pegar tin Eu não sei se é necessário Para alguma coisa Talvez seja Talvez não Eis a questão O que é isso Astral Tem uns minérios Que eu não sei Não sei Parece que surgiu Do além Isso daqui é silver Tá vamos pegar também Vamos pegar Vamos ver Vamos entrar lá dentro Vamos Mas primeiramente A gente precisa fazer Madeira Para fazer as tochas Se bem que a gente tem 16 aqui Mas acho que vale A pena fazer mais Vamos fazer aqui Bastante 24 A gente coloca aqui Nossa Agora sim A shibata comeu Só que Vamos devagar Vamos devagar Tem muito mob ali Senhor pai Sai para lá Sai para lá O problema é que Tem um mod aqui Galera Tem um mod aqui Ai caraca Que susto Esse mod é legal também Caraca Aqui tem um mod Que chama Como que é o nome Cara Não sei o nome do mod Mas ele adiciona Bosses Então tipo Os mobs normais Eles ficam fortes Tá ligado Mas vamos lá Fosforite Também não sei Para que serve Mas tudo bem Vamos fazer Ai caraca Ai caraca Sai para lá Escorpião Não gosto Escorpião não Juro para vocês Eu nem sou um zumbi Não né Vamos virar aqui Um resente normal Não 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 Sai para lá Sai para lá Ai meu deus Vai vai Morre 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 Aí ó Me enfinetou Me envenenou Me envenenou Ah tá de boa Ai caraca Meu deus Senhor pai O que aconteceu Tá Tá de boa Vamos lá Ai caraca Tá bugado Esse negócio Ah é porque eu viro um escorpião Boa resente Mula Tá vamos descendo então Vamos devagar É aqui É uma caverna sem fundo Bom mas a gente Tá pelo menos Explorando bem Aqui né Estamos explorando bem Deve ter bastante Coisa por aqui Meu deus do céu Meu deus do céu Tô ouvindo barulho Tá de boa Tá de boa Tá de boa Vamos lá Caraca Nossa é que eu tenho medo Cara Eu tenho medo do caramba Ai eu tenho que dar Depois da equipe Inventory True Também Mas tudo bem Ae tô conseguindo limpar Bastante essa caverna Né Nossa tem mais minério Do que eu esperava aqui Eu achei que ia só encontrar Mais carvão Mas tem muito ferro Essas coisas É muito bom pra gente Pelo menos no começo Né Mas vamos lá galera Eu tô Porra velho Nossa senhora Eu não tô nem acreditando Tô muito empolgado Com essa série Cara Eu espero realmente Que vocês Queiram que eu continue ela Tá E eu tô falando de novo Vou falar de novo Não fala que eu não vou continuar as outras Porque eu vou Eu vou continuar todas as outras séries Tá O Confronto Final Eu vou postar amanhã O Caçador Eu vou postar hoje E o resto tudo continua E é nóis mano É nóis Vamos que vamos Bom Outra coisa Talvez Talvez Tá Não me cobrem Se eu não conseguir Mas talvez Eu traga convidados Pra essa série Tipo Pessoal que gosta De MoCreators Né O Venom É um cara Que Porra Porra A série dele Ficou super famosa De MoCreators Né Tem outras pessoas Também que eu conheço Que gosta Do Do Mod Quem que gosta O Edu gosta Do Mod Né A galera toda gosta Do MoCreators É muito difícil Você achar uma pessoa Que odeia o jogo Ou o Mod Né velho Porque o MoCreators É um Mod sensacional Então Eu talvez precise Da ajuda Né De alguma pessoa Tal Tipo Ai cara Que susto Porco Desgranhento Mas Porque tipo Noé Certeza que ele tinha um irmão Ou um primo Ou sei lá Um tio Que ajudava ele A pegar os animais Não é possível Que ele pegava o solzinho Tudo Mas tudo bem Vamos lá Deixa eu continuar Aqui minha mineração Astral Isso daqui Eu nem sei Pra que que serve Mas tudo bem Ai meu senhor pai Ai sai pra lá Aranha Sai pra lá Aranha Sai pra lá Aqui é Tudo bem Vamos lá Vamos iluminar Aqui os negócios Nossa Aqui acabou a caverna Ó Ó Ó o poderzinho da aranha Ai só Desgranhenta Sai rato Desgranhento Boa Tá Eu quero virar um Vou virar esse Flame Rate Aqui Ele vai voar Eu acho Não sei Eu acho que ele voa Ai Ai meu Que isso Ele voa mesmo Ó Que fera do caramba Beleza galera Vamos quebrar aqui Vamos quebrar essa pedra E vamos tentar Caraca Por onde que eu passo Beleza Por aqui mesmo Bom Vamos voltar lá Pro início Acho que é por aqui Acho que é por aqui Deixa eu dar uma olhada É aqui mesmo galera Exatamente aqui Aqui fica o final da ravina Se não me engano Ó Olha o lobisomem ali Meu Deus Olha o primeiro lobisomem que a gente encontra Caramba Meu Deus Meu Deus Beleza A gente tá com o mob aqui desse inferno aqui Não sei o nome dele Deixa eu dar uma olhada Flame Rate Ok E a gente tem que tomar cuidado Porque ele na água ele toma dano né Vamos sair daqui Ai 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 meu Deus Ai meu Deus Vamos morrer Senhor pai Tá vamos Vamos ficar aqui Aqui eu acho que eu não vou tomar dano Aí o lobisomem não vai me matar Mas beleza galera Pelo menos de dia tem menos mob né cara E eu não sei Talvez eu tire Talvez eu tire esse mod do Morph Porque eu acho ele um pouquinho apelante Principalmente esses mobs aqui que voam Eu não sei Eu não gosto muito dele não Mas É ele é legal tá Vamos falar que ele é legal né Mas tudo bem Ai filha da mãe Oh Você vai me matar cá Tá de dia já Arantes grenta Tá Vamos lá galera Ai ai Isso é fim da mãe velho Caraca maluco Os caras tão querendo me bater em todo lugar Tá tudo bem É porque eu era um lobo Mas agora eu vou virar uma resendiva Então ninguém vai me matar Ok Vamos fechar aqui galera Na verdade eu tinha que fechar em outro lugar né Não nesse lugar que vocês tão pensando Tá Deixa eu fazer um baú aqui Fazer um baú Aí E a gente já vai começar a guardar nossos itens Ai que susto maluco Falei você Ah seu desgranhento Sai pra lá Matei Matei mesmo Matei mesmo Resende assassino Serial killer Tá Deixa eu colocar um baú aqui Vou colocar Onde Acho que eu posso colocar aqui em cima mesmo velho Acho que eu É Eu vou colocar aqui Cravado na parede Aqui não vai ser O meu Minha casa Definitiva Mas Talvez eu fique aqui por um tempo Pelo menos no começo da série Né Depois a gente sai daqui E a gente começa a fazer a nossa arca Tem muita coisa pra gente fazer nessa série Vai ser muito épico mano Deixa eu colocar aqui as nossas coisas Primeiramente eu vou colocar os carvões Carvão Os carvões Os minérios Tinhor E iron ore Eu preciso fazer também uma fornalha Então deixa eu pegar aqui o pedregulho Ah desgranhento Vai pra lá Aí Deixa eu fazer o pedregulho aqui A nossa fornalha Ok Eu tinha que colocar também um mod Da fornalha Ai caraca É pra colocar aqui Aí Vamos colocar Ah gente tem muito carvão Velho Vamos colocar 34 carvões aqui E vamos Ai caraca Sai pra lá Meu Deus do céu Que susto Seu desgranhento Pelo amor de Deus Sua cabeça é feia Velho Cabeça feia Tá Vamos lá Deixa eu colocar aqui O que que a gente vai colocar Ah os ferros Acho que tem 16 ferros Se não me engano Aí Vamos colocar pra assar A gente já faz uma espada de ferro Uma picareta de ferro E aí a gente já começa a ficar um pouquinho mais tunado Porque tudo vai na calma Mas pra primeiro episódio a gente já tá bem Pra primeiro episódio a gente já tá começando muito bem Vamos lá Vamos esperar só fazer mais um ferrozinho aí E aí a gente já faz a nossa espada Aí Vamos lá Vamos colocar aqui nosso stick E Bang Olha que caraca velho O formato da espada No Nesse mod aqui é muito diferente do normal né Gostei 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 Iron sword eu achei da hora Ae Bom Tenho 14 ferros 14 ferros dá pra fazer uma calça Que é 7 E uma Um capacete É Vai dar pra fazer uma calça e um capacete Se não me engano Beleza Galera Eu vou ficar com o vídeo por aqui Esse foi o primeiro episódio Da nossa série Que eu ainda não sei o nome Talvez seja Minecraft Rezém noé E realmente Eu espero que vocês gostem dessa série Porque esse mod É um mod que eu Sou fascinado Fissurado Gosto muito É É um mod que facilita Pra chamar as outras pessoas Pra participar do vídeo Ok E um mod que eu posso conversar com vocês Pra caramba Porque os episódios que eu quero trazer dessa série São Muito grandes Ok E eu acho que vai ser bem legal A gente indo atrás De dois animais Da mesma espécie E construindo a arca também Ok Então Realmente eu espero que vocês tenham gostado Se gostou deixa o like Se você quiser que a série continue Comente Aí E também deixa o like Favorite o vídeo se você puder E se inscreva no canal Se você não for inscrito Me siga no Twitter Resende UnderlineAvil Vou deixar aí a tela E na descrição E nos vemos no próximo vídeo galera Valeu Falou E Tchau